Amém, Aleluia! Eu saúdo a Madre Igreja com a Paz do Senhor, amém? Amém, Jesus! Em nome do Salmo, Salmo 20, Amém, Jesus! O Santo Jesus, o Senhor é abençoado, o Padre, Salmo 20, do 1, do 1 ao 7, Grande é o nome de Jesus, Amém? Amém! Amém, igreja! Amém! O Senhor te ouça no dia da tua angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja, envia de socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustes. Conselha-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação em nome do nosso Deus. arvoremos, arvoremos, bendome, satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santuário, desde o Santo Céu, com a força salvadora da tua destra. Uns confiam em carros, outros encabados. mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Aleluia!